Olá pessoal do Labrief TV, eu sou Gisele Peckerman e eu estou aqui para contar um pouco de amanhã, o último dia do festival e o grande dia de comemorações, que nós vamos saber quem ganhou o prêmio. Rita Guedes está aqui comigo e vai ser a responsável, vai anunciar o ganhador da noite de amanhã. Rita, como é essa responsabilidade em Los Angeles, na capital do cinema, anunciar o vencedor do terceiro Brazilian Film Festival? É uma responsabilidade, essa é a palavra. Eu estou super ansiosa porque eu sei como é importante você receber um prêmio, um reconhecimento pelo teu trabalho e a gente sabe como que a gente luta para fazer um filme, seja os produtores, os diretores, os atores. Então eu acho que é uma noite muito importante, eu estou muito feliz, eu estou honrada, eu quero agradecer a Meire e ao Nazareno por me fazerem esse convite. Eu estou bem feliz e estou aqui hoje para a gente organizar como é que vai ser a noite, para que a noite seja uma noite maravilhosa para todo mundo. Rita, eu queria muito agradecer a tua presença. Pessoal, eu espero que vocês todos estejam com a gente amanhã acompanhando a premiação, a última noite do terceiro Brazilian Film Festival. Continua com a gente, eu volto já já. Até mais. Tchau, tchau.